Esse ano, eu já escrevi um artigo sobre isso, eu resolvi fazer meu ano sabático de notícias. Não sei nada sobre a guerra da Rússia, não estou acompanhando esse final da etapa da pandemia, não estou querendo saber absolutamente nada sobre a inflação, eu estou vivendo o ano sabático de notícias e um dos motivos é que eu estou entrando na segunda linha de pesquisa bimodal, me dedicando a uma leitura intensa de autores motivacionais e nesse momento eu preciso me concentrar, botar todas as minhas energias, não me dispersar para que eu possa me aprofundar nesse tema. E aí eu estava conversando com uma menina que mora aqui em Teresobos, a gente estava caminhando, e falando sobre essa questão da alienação. Porque quando você diz que você está saindo, está fazendo uma espécie de ano sabático de notícias, de notícias, as pessoas vão dizer que você está se alienando. Mas olha que interessante a palavra alienação. Quando a gente fala de alien, um ser de outro planeta, a palavra alienação vem daquilo que vem do exterior. Alien é aquilo que vem de outro planeta, é alienar. Você faz uma escolha de alienar, tornar exterior determinadas coisas para que você possa se dedicar a determinadas coisas. Então existe uma alienação inconsciente e existe uma alienação consciente. E eu acho que existe uma alienação saudável e uma alienação tóxica. E aí nós vamos caminhar aí na direção do livro do Steve Coven, que é um livrinho bom, deu algumas sacadas, né? Que é os sete hábitos de pessoas altamente eficazes, em que ele vai falar dessas duas zonas. As zonas de preocupação e as zonas de atuação. Quando você vive na zona de preocupação, você está vivendo uma alienação tóxica. De maneira geral, às vezes consciente ou não, você começa a se preocupar com tudo aquilo que você não pode fazer nada. É aquela pessoa, né? Aquela brincadeira que a gente tem, né? Que aquele adolescente quer mudar o mundo, mas não arrumou a cama dele. Ele está preocupado. E eu fiz outro dia um curso para adolescentes e coloquei assim, qual é o seu problema-foco que você gostaria de levar na sua vida? E o menino falou que queria acabar com o conflito dos Estados Unidos com a China. Então ele está totalmente na zona de preocupação. E a outra menina, que eu acabei, tinha um prêmio de ganhar um livro, ela queria trabalhar com mobilidade. Então era muito mais perto, muito mais próximo, né? Criando ali um empreendedorismo, fazendo alguma coisa. Então, tem algumas frases aqui que refletem essa questão. Porque quando você começa a viver na zona de preocupação, você começa a não viver a sua vida. É uma forma, né? Tóxica, viciante, de você querer mudar o mundo, mas não se dedicar a mudar a sua própria vida. Aí vamos aí algumas frases, abro aspas, para o Sêneca. Enquanto esperamos viver, a vida passa. Enquanto a gente está preocupado com tudo que está acontecendo, as decisões que a gente tem que tomar, as coisas que a gente tem que fazer, a gente não está fazendo. Lenoir, abro aspas para Lenoir, é impossível ser feliz sem querer. É preciso, portanto, desejar a felicidade e construí-la. Sair da zona de preocupação e ir para a zona de atuação, no qual você vai investir na sua felicidade, você vai produzir coisas e você vai influenciar o mundo e você tem que, na verdade, sair da onipotência. Sair da impotência, porque também tem aquela pessoa que não quer saber de nada, mas também não faz nada. E você tem que ir para a potência. E aí eu fui no Tio Google procurar uma frase que eu me lembrei do John Lennon, nessa linha, que é aquela que vocês devem conhecer, abro aspas para o John Lennon, não está no livro, mas eu fui buscar no Tio Google, a vida é aquilo que acontece, enquanto você está fazendo outros planos. E é por causa disso que um dos pontos centrais desse mapão da excelência que a gente está construindo foi a importação do mantra da serenidade, que eles chamam assim, e nós chamamos aqui o mantra da potência. Na verdade, os acolatos chamam de oração da serenidade, e nós importamos e chamamos o mantra da potência. O mantra da potência é aquela que diz, serenidade para o que eu não posso modificar, coragem para o que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. E aí eu falei no outro artigo, o outro comentário que eu fiz do outro artigo, falando da importância de você entender o que é a sabedoria. A sabedoria é aquilo que você faz com a informação e o conhecimento, é aquilo que você faz com aquilo que você vai aprendendo. Está pingando, provavelmente é chuva, chove uma hora por dia aqui nessa cidade, mas o que eu vou fazer? Eu vou sair de casa ou não vou sair? Então aí vem a sabedoria. Vamos lá no Lenoir, abro aspas para o Lenoir. A busca por uma vida boa ou feliz é o que se chama de sabedoria. E tem aquela frase maravilhosa que ele colocou, que eu destaquei no outro artigo, que a felicidade é aprender a escolher, é aprender a fazer escolhas, é aprender a separar o que é saudável do que é tóxico. E isso vale para tudo. E aí nessa escolha a gente vai ter um embate, que aqui no artigo eu chamo de austerismo versus hedonismo, porque não havia uma dicotomia para hedonismo. Hedonista é aquele cara que procura os prazeres rápidos e as alegrias, e o austerismo é aquele cara que abre mão de determinados prazeres rápidos e alegrias para um bem maior. E aí esse cara procura a felicidade estrutural. E aí a gente vai terminar com a frase. É preciso, a partir do momento em que necessidades fundamentais são satisfeitas, saber limitar os desejos materiais para conceder mais lugar ao que importa. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais Futurismo para Empreendedores. O que é a nossa escola? Ela é uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia. Mas existe a necessidade de a gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia. A gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas. Muito mais locais do que globais. Porque a gente tem demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram, que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então, existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso quarto ano, na nossa sétima imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422.